Abaixa a expectativa, deixa lá no chão Porque aí, quando você ver e ser um pouquinho melhor que aquilo que você esperava Pelo menos você vai ficar feliz É o que eu vou fazer pelo menos Então, os estúdios querem arriscar isso? Querem tentar fazer um negócio superior na primeira temporada? Eles sabem que vai ser quase impossível Não tem diretor ainda Essa é a minha única esperança, na verdade Fala gente, voltamos aí com mais um vídeo Dessa vez comentando aí do trailer de One Punch Man 3 Que acabou de sair Junto com a confirmação do estúdio Que vai fazer aí essa nova temporada Que era um negócio que tinha muita gente curiosa Os rumores aí diziam, por exemplo Que seria o estúdio Mapa que iria fazer E bom, o pessoal dos rumores errou feio dessa vez Então vou comentar aí do estúdio Que anunciaram que é bem preocupante Ao mesmo tempo que desse trailer aí Que eles acabaram de soltar Dá pra confiar no que a gente viu nele ou não? O anime não seria nessa qualidade Então vamos lá Como sempre, quem puder, apoia o canal Vire membro, você tem vídeos extras toda semana Tem mais de 800 acumulados E o mais importante Você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho Então quem já é membro, muito Mas muito obrigado E quem não puder, só dá um like aí Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo E bom, gente, vamos lá Confirmaram aí que a J.C. Staff O mesmo estúdio da segunda temporada Vai fazer a terceira temporada Pra quem não se lembra A primeira temporada foi feita pela Madhouse Por um diretor muito bom O anime foi mega elogiado A produção foi de primeira Só luta super bem animada Coreografada Melhoraram o material original Que já era muito bem feito E aí veio a segunda Aonde mudaram o diretor E mudaram o estúdio E aí caiu tudo A direção ficou muito pior A animação Encheram de computação gráfica Então foi bastante criticada Tudo piorou E é esse estúdio que tá voltando aí Pra terceira temporada Que é ainda mais exigente Que a segunda Pra quem conhece a história do original Sem falar que esse estúdio Tá lotado de coisa pra fazer aí Nos próximos meses Vai ter vários animes dele aí Em 2024 Então não é nem como se ele estivesse livre E só se focando em One Punch Man Ele continua fazendo uma tonelada De outras coisas Sim Isso é péssimo A J.C. Staff Não tem capacidade aí Pra entregar um negócio grandioso No caso de uma adaptação De anime de ação Ela consegue entregar um negócio mediano Com algumas ceninhas acima da média Geralmente Tem exceções Quando tem diretor muito bom e tal E mesmo assim É um anime que geralmente Não é tão exigente Ele vai ter uma cena de ação Aqui e ali E como é um negócio mais espaçado Não é todo episódio Que tem um monte de cena Aí eles conseguem se virar One Punch Man não é assim Essa temporada inclusive É basicamente Um bando de luta Sem parar todo episódio Eles vão lá invadir A base dos vilões E vai ter um monte de luta Com um bando de personagens diferentes Então você precisa De uma senhora equipe Pra entregar isso todo O episódio A J.C. Staff Que não consegue Às vezes entregar Em um anime Que nem é tão exigente Assim Vai conseguir agora Entregar em uma temporada De One Punch Man Que é a mais exigente De todas Que teve até agora Mas alguns viram trailer A luta aí Do Garou E nossa Não tá feio né Tá bem feito até Então Será que isso não seria Um bom sinal? Seria um bom sinal Se fosse um trailer de verdade Não um teaser Isso é um teaser Se fosse um trailer Onde ele mostrasse Um bando de cenas De vários episódios prontos Tipo uns 4, 5 episódios prontos E todas as tendas Estivessem muito bem animadas Fluidas e tudo mais Daria pelo menos Pra dar um crédito Só que o que eles fizeram? Um negócio Que você desconfia pra caramba Eles Pegaram uma cena Que eles provavelmente Pediram pra um animador Bom fazer E aí mostraram só Essa cena No trailer E muita gente Obviamente vai cair E esperar Nossa Olha só Como tá bem feita Essa luta As lutas vão ser todas assim A segunda temporada Todas as lutas Eram bem feitas Não Tinha lutas Um pouco mais bem feitas Várias lutas Meia boca Mas lutas mais ou menos Variava pra caramba Porque eles obviamente Não tinham muito recurso Na verdade O animador deles Realmente tava carregando Nas costas O cara deveria receber Umas férias de um ano Ganhando Sem fazer nada Depois de tudo que ele passou Porque espremeram Um animador específico Que ele animou quase todas As cenas de destaque Da temporada Porque a JC Staff Não tem muitos contatos O diretor Inclusive que tava dirigindo lá A segunda temporada Não tem muitos contatos Então tiveram que se virar Com o que tinham lá De animador E aí um cara Basicamente solo Teve que carregar o animo Nas costas Todas as cenas Um pouquinho mais exigentes Em fluidez Ele que tinha que fazer E eu acho que todo mundo Que viu a primeira temporada E viu a segunda Notou que foi um downgrade Absurdo A primeira esbanjava Melhorava as cenas A segunda temporada É basicamente Um copo perto do mangá Eles basicamente Copiam e colam O que tem no mangá Então Quem espera aquela luta Que foi legal no mangá Ser muito melhor No caso mais grandiosa Dentro do anime Espera sentado Aquela luta mega grandiosa Que teve aí De fechamento Desse arco aí Que eles vão começar a adaptar Agora Dessa nova temporada Muita gente Pô Pra fazer Um negócio digno aí Dessa luta Eles vão ter um trabalhão Até porque tem muitos fãs Que estavam fazendo animações Muito legais Dessa luta na internet E óbvio A oficial vai ter que superar Caso aqui os fãs Fizeram na internet Né É o mínimo Se fosse um outro estúdio No caso até A mapa Que o pessoal Olhava meio feio Pô A mapa pega coisa demais Realmente A mapa pega coisa demais Só que a mapa Mesmo com coisa demais Ainda consegue se virar Porque ela tem uma porrada De contato Então ela sempre consegue se virar E entregar um negócio Acima da média Eu já até comentado Por causa naquele vídeo lá Onde eu falei desse rumor Que a mapa Poderia vir a seu estúdio Por causa tinha várias pessoas Que acertam bastante Por causa nesses rumores aí Comentando sobre isso Na verdade Esse boato aí Tem mais de ano Mas de qualquer forma Se fosse o caso Não é perfeito Porque a mapa Com coisa demais Obviamente iria Se atrapalhar E animadores iriam sofrer O que seria horrível também Mas seria melhor Do que continuar No JC Staff Que é um estúdio Extremamente inferior A mapa Tinha opções melhores Como o estúdio Bônus Por exemplo Seria perfeito O estúdio Bônus pegar Tem o Cloverworks O estúdio WIT Que é o de Attack on Titan Também seria excelente Ou a Madhouse Se pegasse aquele tirador Da primeira temporada Tinha várias opções Interessantes Alguns queriam o Fottable O ponto é que tinha várias opções E voltar pro JC Staff Não era uma opção muito boa Em comparação Até ir pra mapa Seria melhor Com todos os problemas Que a mapa tem Porque ela teria mais capacidade De entregar nas cenas E eles tem uma neurose Na mapa De que o anime Tem que ser acima da média Média mesmo Quando eles fazem Então Eles são exigentes Ao ponto de que Os episódios Teriam que ser superiores Ao que tem no material original Que é o mangá Que já é muito bem desenhado Muito legal Mas a JC Staff Não tem isso A JC Staff É aquele estúdio Mais mediana e tal Que é fazer uma novação ok E ela não tá querendo Fazer um negócio primoroso Então ela geralmente Não melhora muito as lutas No caso Até adaptar mais ou menos Como era no original Em alguma luta Mais importante Vai ter fluidez aqui e ali E é isso É exatamente o que a gente viu Na segunda temporada De One Punch Man E aquele pessoal Que não assiste muito anime No caso Um dos poucos animes Que assiste é One Punch Man Esse pessoal Não liga muito pra animação Esse pessoal No caso Liga pra história Entre aspas Que no caso É um bando de luta No caso de One Punch Man No caso Cada hora contra um monstro diferente Ou contra um adversário diferente Essa luta foi toda estática A pessoa Às vezes nem liga Por causa da fama Que a primeira temporada já conseguiu Então Eu nem perco um tempo Discutindo com esse pessoal Sempre que eu começo De One Punch Man Principalmente aí Quando eu falo dos episódios isolados Lá quando começa a temporada Aparece um pessoal muito doido Que eu nunca vi na vida Nos comentários Que as pessoas estão reclamando E tal Tá tudo ótimo E aí eu fico Pô O nível de exigência dele é Nenhum né Então tudo bem Mas o ponto é Quanto mais coisas você assiste Mais exigente você vai ficando Porque você já viu o melhor Mas é estranho One Punch Man Como mesmo pessoas Que no caso Viram a primeira temporada Obviamente Não ficam com essa comparação De nossa Como foi superior As cenas de ação E tal Fluidez etc No caso pra pessoa Primeira temporada e a segunda São praticamente a mesma coisa Então A pessoa assiste tão pouco Anímica O nível de percepção dela Fica abaixo A esse ponto De você dar um negócio Primoroso pra ela E dar um negócio Meia boca E ela vai achar Marro menos a mesma coisa Ela não vai ver a diferença Por causa da animação E tal Na direção E etc Então isso é particularmente curioso Caso não que a segunda temporada De One Punch Man Tenha sido um lixo completo Eu achei mediana A adaptação Na verdade foi até um pouco superior Do que eu esperava Eu esperava um negócio muito pior Mas não é uma adaptação primorosa E eu gostaria de uma adaptação primorosa Pra One Punch Man Eu gostaria por exemplo Que fosse pro estúdio Murata O Murata abriu um estúdio Sabiam? O cara que desenha uma guide One Punch Man É bom pra caramba Ele abriu o próprio estúdio E o sonho eu acho que de muita gente Seria que o estúdio dele fizesse Porque nossa Ele ia tentar ao máximo Fazer o negócio o melhor possível E ia deixar as lutas mais legais Do que era no original No caso Que ele mesmo fez E na primeira temporada Tem muito disso Eles tentam melhorar Não tentam só sair copiando o original Usando de base Mas tentam deixar o negócio Mais legal ainda Enquanto na segunda temporada Não teve isso E na terceira temporada Deve seguir o mesmo esquema aí Deles dando copypass no mangá Com algumas ceninhas fluidas Aqui e ali No caso Quando der Pra eles No caso fazerem Mas Esse nível aí Que vocês viram no trailer No caso Vai ter o tempo inteiro? Não No episódio ou outro Vai ter uma cena bem animada Vão usar uma tonelada De computação gráfica Usaram na segunda temporada Inclusive também Não era uma computação gráfica Das piores Vale dizer Mas ainda assim Não é muito apreciado E essa temporada Tem um bando de inimigos gigantes E tal Lutas megalomaníacas Que eles com certeza Vão meter computação gráfica Então o que esperar J.C. Staff No caso Animando World of the Punch Man 3 Várias lutas meia boca Algumas lutas legais Aqui e ali De vez em quando E muita computação gráfica Mas vai ter o mesmo compositor Então ainda vai ter Umas ceninhas aqui Que ainda vão empolgar Não vai ser tudo Uma bosta No caso Também não precisa Ser tão negativo assim Mas é aquilo Nosso sonho Com certeza De muita gente Era ver Tudo De forma mais grandiosa Mais bem feita possível Tudo incrível E não vai rolar E não vai rolar Infelizmente A luta que eu tanto esperava Que a luta final Desse arco No caso Mais grandiosa possível Superando até As animações Fã-made Que fizeram Olha Se conseguir ser no nível Das animações Fã-made Eu já vou achar muito agora Depois de confirmado Quem vai ser o estúdio Que vai adaptar Mas é isso gente Quem viu a segunda temporada No caso Achou ótima Tava bom ali Não precisava de mais Que aquilo Bom Você vai receber a mesma coisa Mesmo nível Essa temporada Ou talvez Se botarem um diretor Muito bom Ele consiga Uns contatos E dê pra entregar Um negócio um pouco melhor Porque Não tem diretor ainda Essa é a minha única esperança Na verdade Como alguns sabem Diretores Podem ter uma influência Absurda no projeto Eles podem fazer Um negócio Num estúdio Meia boca Mas eles tem tantos contatos Com animadores Tão bons E ele tem uma mão Tão boa pra adaptação Que ele consegue entregar Um negócio fantástico Enquanto tem diretor Que só entrega aquele trabalho Mais ou menos Tem diretor Que trabalha abaixo da média E tem diretor Que consegue entregar Um negócio legal Mas precisa de um suporte bacana Ou seja Precisa estar num estúdio bom Pra conseguir entregar Um negócio legal Então a gente tem Uma variedade absurda De diretores Se a gente pegar Um diretor Bom pra caramba Se pegar o diretor Da primeira temporada Por exemplo Ele conseguiria fazer Um negócio No nível da primeira temporada No Jota Staff Olha Provavelmente não Mas faria um trabalho Muito melhor Comparado do que a gente Viu aí na segunda temporada Então seria Já um negócio Muito positivo Então minha única esperança É anunciar um diretor Fantástico Porque estranhamente E aí Bom Geralmente Quando não anuncia O diretor Não é bom sinal Geralmente É um cara desconhecido Que no caso O pessoal Ficaria falando mal E tal Reclamando Que não botaram Um diretor Mais experiente E etc Então fica escondendo O nome do cara Pra não gerar Muito burburinho Em cima disso E só anuncia o nome Em cima da hora De começar o anime Então eu não tenho Lembranças muito boas Nesse negócio aí De não anunciar Em diretor Junto com o trailer E etc Não será o resto Da staff inteira Tá voltando aí Mesmo designer Então design Não vai mudar Embora possa ficar Mais distorcido Já que por exemplo O design Na segunda temporada Eles não faziam Uma revisão tão boa Não Caso A oscilação Era muito maior Caso A inconsistência Mais precisamente O cara da trilha sonora É o mesmo ainda Roteirista E etc Então o resto Da staff Voltou toda Aparentemente Só vai mudar O diretor Se fosse mesmo Da segunda temporada Creio que teriam anunciado Não teriam porque esconder Que seria o mesmo diretor Da segunda temporada Mas de resto Aí é o pessoal Que já tinha trabalhando Na segunda temporada Na primeira temporada Então honestamente Tô esperando aí Algo parecido com a segunda temporada Não se ilude com esse trailer Isso aí é mó engano atroxa Você pega uma cena Bem feita lá Que você botou uma animador Legal pra fazer E bota só ela no trailer No caso o pessoal Achar que vai ser tudo Daquele jeito Ainda assim Vai que a gente recebe Um diretor excelente De surpresa Quando anunciarem E esse diretor Salva o projeto E consegue entregar Um negócio aí Não necessariamente No nível da primeira temporada Que vai ser muito difícil Mas pelo menos Bem acima da segunda temporada O que a gente pode fazer Basicamente Tem esperança mesmo Não tem muitas opções E alguns portais Perguntando Pô Será que nenhum outro estúdio Melhor queria One Punch Mas foi famoso e tal É Só que é muito exigente Também Depois da primeira temporada A Madhouse não queria Fazer o One Punch Dois Ela no caso Recusou E aí foram Catar outro estúdio Que quisessem fazer Então você acha que eles Não procuraram o Bones Ou um outro estúdio Muito bom Você acha que não procuraram O diretor da primeira temporada Pra ele voltar E ir na segunda também Então Eles recusaram Por que eles recusaram? Porque foi trabalhoso Pra caramba A primeira temporada E exige muito recurso Basicamente Pra entregar aquele nível De animação Todo episódio Mega bem animado Mega bem feito No caso Aquele tanto de gente Talentosa Trabalhando no projeto É um negócio Difícil de conseguir Então nenhum estúdio Que é aquela bomba Porque Ah o meu estúdio Vai ficar um pouquinho Mais famoso Se eu conseguir Entregar um negócio Fantástico Pois é Mas pra entregar Um negócio fantástico Vai dar tanto trabalho No caso Vai exigir tantos recursos O estúdio vai ter que chamar Basicamente todos os animadores Bons que ele conhece Ao invés de estar distribuído Em vários animes E a JC Staff Inclusive Tá fazendo vários animes Esse ano Então Em vez de distribuir Os recursos dela Em vários animes diferentes Ela vai ter que pegar E colocar tudo no anime só E os outros animes Vão ficar Sem animador decente No caso De uma cena mais exigente Que precisar Então dá pra fazer isso A maioria dos estúdios Não consegue No caso Não tem capacidade Pra fazer isso Mas alguns podem estar pensando Pô Marco Mas tudo depende do dinheiro né Porque se derem Uma grana alta o bastante O estúdio pode achar Que valeu a pena Sim Só que eles não dão Esse que é o ponto Eles ofereciam X E por X A maioria dos estúdios Bons não queria fazer A JC Staff Que pega de tudo Aceitou Por aquele valor Mas foi basicamente isso Uma questão do dinheiro Que eles ofereciam Pro trabalho que daria Caso a maioria dos estúdios Não achou uma boa proposta Então quem tá em dúvida Porque outros estúdios Não aceitou Já que é One Punch Um negócio super famoso e tal Pegaria bem pro estúdio Só se eles fizerem Um trabalho excelente Se for inferior Na primeira temporada Já pega mal Pro estúdio por exemplo Entendeu? Então os estúdios Então os estúdios querem arriscar isso Querem tentar fazer um negócio Superior na primeira temporada Eles sabem que vai ser Quase impossível Então tem esse problema também Eles vão ficar com isso Nas costas O tempo inteiro Há pressão de ter que fazer Um negócio melhor Que a primeira temporada Ou pelo menos no nível Da primeira temporada Então uma pressão absurda Pra um projeto mega exigente Que vai exigir muito Do estúdio E um pagamento Que não é grande coisa Obviamente a maioria dos estúdios Recusou E aí ficou com a JSTAF mesmo Que já tá com a imagem queimada Desde a segunda temporada E não dá a mínima Honestamente A JSTAF já se queimou Com várias coisas diferentes E ela não liga muito Ela aceitou que é um estúdio Mais ou menos E no caso Não tá se importando aí De ser considerado um grande estúdio Mas bom gente É isso O que resta é torcer Caso não é uma notícia boa Mas a gente vai ter que lidar com ela E tentar curtir aí Como der Caso essa nova temporada A segunda temporada Eu botei uma expectativa Tão baixa Mas tão baixa Que eu até me surpreendi Quando teve algumas cenas Razoavelmente bem feitas Embora A lembrança da primeira temporada Sempre me deixava meio triste Porque nunca era comparável Então o que eu recomendo é isso Coloque a expectativa O mais baixo possível Pra segunda temporada E não seja enganado Por esse trailer E vale dizer Não tem nada de impressionante Nesse trailer não Ele só Não é um bando de quadro estático Então não dá aquela impressão Nossa vai sair Negócio super cagado Mas ao mesmo tempo Se você for lembrar Da primeira temporada Ou assistir a primeira temporada De novo Vai ter um bando De sequências Muito superiores Ao que foi mostrado Aí nesse trailer Que é um premade Só pra fazer propaganda O que deixa o negócio Pior ainda Já que Geralmente coloca um negócio Ultra impressionante Nesses premades Nesses premades aí De marketing Esse aí Nem colocaram isso É só uma cena Que não é estática É uma lutinha ok Pelo menos Coloque a expectativa De que vocês vão ver Um bando de cena Meia boca Uma tonelada de CG E muito quadro estático Nas lutas E uma direção Muito meia boca Então qualquer coisa Que sair acima disso Já vai te deixar feliz Então esse é um dos segredos Quando você está com medo E tal O negócio não está saindo Como você esperava Abaixa a expectativa Deixa lá no chão Porque aí Quando você ver E ser um pouquinho melhor Que aquilo que você esperava Pelo menos você vai ficar feliz É o que eu vou fazer Pelo menos E claro A gente tem que esperar O anúncio também Do diretor Assim que anunciarem Eu provavelmente Vou comentar pra vocês Ou num vídeo separado Ou então nas lives De domingo aí Onde eu passo todas as notícias Principais da semana Como eu falei É um ponto muito importante Um bom diretor Pode acabar salvando a pátria Mas não coloquem Grandes expectativas Sobre isso também Quando escondem o nome do diretor Geralmente é meio estranho E não dá muito bom Mas quem sabe Essa aqui vai ser uma exceção Torçamos E qualquer novidade aí Eu faço um vídeo Comentando pra vocês E isso gente Fico por aqui Se gostaram do vídeo Deem o like e compartilhem Se inscrevam no canal Se inscrevam ainda Apoiem o canal Quem puder Vire membro E eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau 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 Tchau